MÚSICA Você que está acompanhando a programação da Rede Sempre, nós somos direto aqui do Mercantil Rodrigues e eu quero convidar você para o dia 9 e 10 vir para o Mercantil Rodrigues. Muitas ofertas, preços baixinhos, parcelamento no cartão e uma feira com mais de 20 expositores, parquinho para criança e também a presença do melhor food truck de Lauro de Freitas. Falo com quem aqui? Com o Sidney. Sidney e Gil, não é isso? Vem cá, Sidney, conta para a gente. Vocês vão estar aqui na feira do Mercantil Rodrigues? Sim, vamos estar na feira, prestigiando esse evento e é um prazer e quero convidar aqui todo o pessoal de Lauro de Freitas e região a vir experimentar o nosso sanduíche do Burgão Baiano e os outros itens da feira que vai estar disponível para todos. É isso aí, pessoal. Vai ter parquinho, vai ter aferição de pressão, muita coisa boa e vai ter também coleta de alimentos para doação. E eu quero contar com a presença da mulherada aí, não é isso, Gil? Com certeza, a mulher sempre à frente, sempre colaborando, porque a mulher também está em primeiro lugar. Olha aí, hein, mulherada? Vem fazer compra onde? No Mercantil Rodrigues. Corre para cá, parcelamento no seu cartão de crédito, hein? Pode vir, hein? Tchau, 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 tchau.